Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Não há o que temer. Entregue a sua vida, entregue o seu caminho a Ele, confia nele. Somente Ele lhe fará. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Ele está no comando, Ele está no controle de toda a situação, meu irmão. Deus é maravilhoso. Entregue a sua vida a Deus, seus caminhos a Deus, seus propósitos a Deus. Confia nele, somente Ele lhe fará. Ele é o dom da vida, é Ele que nos dá a vida eterna. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por mais esse dia na Tua presença. Te agradecemos, meu Pai, pelas bênçãos. Te agradecemos, meu Pai, pela vitória, pelos cuidados, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus grande, um Deus que tem cuidado da Tua igreja, um Deus que tem cuidado de nós. Eu só tenho a agradecer a Ti, meu Pai, por tudo. Te agradeço pelos grandes cuidados, pelas grandes bênçãos, pelas grandes vitórias. Tu és maravilhoso, meu Pai. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Nós só temos a Te louvar e Te glorificar, meu Pai. Eu quero Te agradecer pela vida dos Teus servos, os quais fazem parte do canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto, canal Viva com Deus. Pai, visite os Teus servos, meu Pai. Dá vitória ao Teu povo, Pai. Ajude o Teu povo. A Tua igreja crama, meu Pai. Nós cramamos, meu Pai, pela Tua vinda. Nós rogamos pela nossa reunião com o Senhor, meu Pai. Vem, Jesus, Maranata. Cramamos, meu Pai. Rogamos pelo Maranata. Rogamos pela Tua vinda, Senhor. Rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu Te peço a vitória, meu Pai. Eu Te peço as bênçãos dos altos céus. Fala conosco, meu Pai. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai, da Tua graça. Enche-nos, ó Pai, do Teu poder. Fala conosco, Senhor. Nós Te bendizemos, meu Pai. Nós Te louvamos. Renova a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Tua igreja crama, meu Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Tira a Tua igreja deste Egito, Senhor. Nós cramamos pelo Teu retorno e pela nossa reunião com o Senhor, meu Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá.